Música A tempestade chegando, olha só A perfeição do jacuimico 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 Oi minha gente E a tarde aqui hoje está assim, olha Muita chuva Graças a Deus Chuva tranquila Só deu algum provol Música 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 Olha como tá lindo, ó, meu pé de antúdio vermelho. Os pés laranjeiras agora estão dando as flores, mas ainda não tem laranja não, mas já deu bastante. Aqui a palipinha. Olha. Olha pra vocês aqui como tá o pé de arcarola. Olha, ele já caiu bastante, a gente já tirou também. Olha isso, essa daqui é vermelhinha. Já deu bastante também. Aqui temos limão, pé de limão. Aqui, gente, ó, tiramos aqui do quintal também esse caixa de banana. Os passarinhos aqui já tinham comida alguma, eu tirei. Muito bom, né, a gente ter do quintal assim as frutas pra colher. E em breve já tem outro aqui, ó. Não dá pra focar bem. É, os meus pés de couve. Já tive bastante, mas agora tem um pouco. Camomila. Camomila. Pra quem não conhece aqui as florzinhas da camomila. Que eu acho linda, mas não sei o nome dela, então eu chamo de pipoca. Porque parece com pipoca, ó. Quem souber do nome dela aí, ó. Coloca nos comentários, pessoal. Já vi algumas pessoas chamando de Norma, mas eu não sei se é, né? Eu sei que ela é linda. Olha o tamanho desse abacaxi. Ele é ornamental de jardim. Outra jasmin de caribe. Muito linda essa aqui, ó. Ah, gente, eu amo minhas plantas. Eu gosto demais de flores e de rosas. Olha que linda. Olha, gente. Aqui chama Rosa Graxa. Quer dizer, eu conheço assim, né? Como Rosa Graxa. Não sei o nome dela verdadeiro. Mas olha que linda. E os cajus. Já começaram aqui, ó. Tá no começo, tem pouquinho. Já caíram alguns. Aqui é meus pés de yandu. Nasceram aqui, ó. Veja, é hora de ter. Tá tudo verdinho ainda. Vírio da Paz. Essa flor aqui já tá bem antiga, ó. Já tá ficando velha a flor. Mas ele é lindo, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi mais um vídeo. E hoje vai um abraço também todo especial para minhas amigas Dodô e Santina de Racho Verde, Pernambuco. Um abraço, minhas queridas!